Música Vamos aqui, Elícia Show, com Dudu Nobre, nessa noite de samba. Dudu, fala pra nós do show de hoje. Vamos fazer aqui uma roda de samba, moradores aqui do Bora Bora, né? E pra gente é um prazer muito grande poder estar aqui, poder fazer hoje a festa super bonita. É, rapaziada, você vai gostar muito, é o nosso esquema de roda de samba. É um show onde eu venho com nove músicos, né? É onde a gente relembra os sucessos das músicas desses 15 anos, 14 anos de carreira, né? E vamos contando um pouquinho da nossa história também como compositor. A gente relembra alguns clássicos do samba também. Muito bem. Dudu, como a música aqui marcou mais da sua carreira? Fala pro nosso programa, que delícia, Elícia Show. Ah, as músicas que foram tema de novela, marcaram bastante, né? Tempo de Ondon, o Herbada Cascão, músicas que eu escrevi que foram sucesso na voz do Zé Gapavadinho. Posso até me apaixonar, vou botar teu nome na macumba, Água da Minha Sede e tudo mais. Tem também algumas músicas, abertura de seriado com uma grande família. Teve o CD de Samba Zinhedo também, que foi super importante na nossa carreira. Assim, graças a Deus, nesses 13, 14 anos de carreira, foram muitas músicas importantes na nossa trajetória. Muito bem. Dudu, você hoje, dentro desse condomínio Bora Bora, que está inovando. O Márcio, o Promoter, realmente falou muito bem sobre isso. Mais segurança para as pessoas que virão o seu show. Você realmente concorda com isso? Com certeza, né? Até porque hoje em dia, com play seca em tudo quanto é lugar, inclusive tem uma ali na esquina. Aí já viu, né? Fica complicado. A rapaziada quer sair, quer beber um negocinho. Às vezes fica meio travado, porque, poxa, é meio complexo. Mas acho que eventos assim hoje, tem tudo para dar certo. E estamos aí com essa parceria com o Márcio aí. Em breve vai rolar também uma feijoada, também, que a gente vai fazer aqui. Acho que vai ser super bacana, assim, uma parceria que vai andar e fazer bastante evento aqui no Bora Bora. Muito bem. Com vocês, para o programa Delícia Show, Dudu Nome. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho